Fala senhoras e senhores Tecnerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rudicaro e esse aqui é um canal de tecnologia muito legal, o Tecnerd, então se é a sua primeira vez no canal, já aproveita pra se inscrever aqui embaixo, deixar o like e se você já é de casa, pelo amor de Deus, né, vamos deixar esse like cabulosão e comentar aí, pelo amor de Deus, ó, vamos lá rapaziada. S21 FE, polêmica, treta, preço alto, tô todo mundo comentando, eu tava no evento de lançamento hoje, deixa eu já mostrar pra vocês logo de cara o preço, que é o que interessa pra vocês, né, R$ 4.499, o Galaxy S21 Fan Edition, aí o 5G, na versão de 128 GB de armazenamento e o, não, na verdade são 6 GB de RAM, né, eu tava esperando a versão de 8.256, eu fiquei muito decepcionado porque a Samsung não trouxe, né, mas vocês sabem que no futuro ela vai trazer, vocês sabem que no futuro pode ser que pinte esse cara aí com o Snapdragon no Brasil. E como vocês sempre esperam aqui no canal as informações, aqui estão as informações técnicas do produto, né, todas as informações pertinentes ao produto, a gente tem as especificações, as cores, que vão ser quatro cores, né, a verde, preta, branca e violeta, que a gente já meio que esperava, porque o produto já foi lançado globalmente e não tem nenhuma diferença, nenhuma diferença lá pra versão global, a não ser o processador, né, que aí muita gente já tá triste, eu sei porque vocês estão tristes. Sim, teremos o Exynos 2100 como processador, que é o mesmo processador da linha S21, tá, não vamos confundir com aquele Exynos 990 bizarro e muito bugado e muito problemático, do primeiro S20 FE e da linha S20, a gente tá falando do Exynos 2100, que eu já testei aqui no canal, já fiz vídeo aqui no canal do S21 normal, que tem a traseirinha de Tazo que risca, se você tem um S21 aí, comenta Tazo aqui embaixo, você tá até ligado, você pegou essa referência. Se você não pegou, você não sabe usar o Tazo, pesquisa na internet, porque eu já tô tio, né, então essa referência é velha, eu sei, pesquisa aí, T-A-Z-O, hum, ai, bons tempos. E, enfim, a gente tem aqui essas especificações maravilhosas, é um aparelho bem balanceado, realmente pelo preço que estão cobrando, é muito pouco pelo preço que estão cobrando, principalmente porque a Samsung tá trazendo somente a versão de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, o que eu acho meio cringe, sinceramente, né. Vocês sabem que no futuro a Samsung pode lançar de novo aí a versão de 8256, o que provavelmente vai acontecer, e provavelmente a estratégia que a Samsung fez com o S20 FE vai ser repetida, tá, porque a Samsung gosta muito de, de, obviamente, é dinheiro, né. Que empresa que não gosta de fazer muito dinheiro e que os varejistas estão super felizes, né, nossa senhora, todo varejista aí, magaluz, varejista todo doido, venderam pra caramba, o S20 FE com o Snapdragon é um sucesso e a Samsung pode ser que repita isso, pode ser que repita a mesma estratégia. Lança ele agora com o Exynos e quando tiver mais de boa, lança ele com o 888, vai saber? Bem provável, eu chutaria que sim, tá. Mas nas especificações a gente tem, né, o Gorilla Glass Victus aí, IP68, a telinha clássica de 6.4 polegadas com o HD+, com o AMOLED Dynamic 2i, 2x, 2x, e inclusive é uma informação que estavam cobrando, muita gente tava perguntando, inclusive, muito obrigado aí meu amigo Rodrigo Portela, do canal Rodrigo Portela, por perguntar isso no evento, se a Samsung tava usando o refresh rate variável neste produto, e não, na verdade, você só tem duas opções, 60 Hz ou 120 Hz, não tem aquele lance que, por exemplo, o S21 Ultra faz, né, que joga o frame rate lá embaixo da tela pra poder economizar energia, não tem o S60 ou S120 cravado o tempo todo, as câmeras tão aqui, né, frontal de 32 megapixels como eu já tinha antes, uma telezinha de 8 megapixels com zoom óptico de 3x, a ultra-wide de 12 e a câmera principal de 2 megapixels também, que, pelo que eu vi aí nos vídeos dos gringos, ainda vou receber o meu pra testar, as câmeras tão muito boas, inclusive as câmeras tão fantásticas, e o processador, é... Vamos conversar sobre o Exxon 2100 rapidinho, rapaziada, eu quero muito trocar uma ideia com vocês, porque eu sei que muita gente vai me cobrar o que que eu achei, o que que eu tô achando do produto, eu não testei ainda, não peguei produto na mão, mas eu tenho uma boa experiência com o Exxon 2100, e posso, assim, posso falar pra vocês com propriedade, tá? Não é um processador horroroso, não é um processador defeituoso, e não é ruim como era o 990, mas não é o 888, né, não chega a ser o Snapdragon 888, não chega perto dele, 100% ele em desempenho, por mais que a Samsung tente falar que não tem diferença, aquela coisa toda, que os processadores são todos iguais, a gente sabe que eles não são 100% iguais, e nos meus testes eu consegui rodar praticamente todos os jogos da Play Store sem nenhum problema, porém, tive sim algumas dificuldades e algumas quedas de frames estranhas em títulos específicos, como Wild Rift, por exemplo, League of Legends Wild Rift, alguns frames estranhos ali no PUBG, né, não testei no New State ainda, e joguei muito bem o COD Mobile, como eu falei pra vocês em outros vídeos, né? Então é um processador muito bom, é um processador top de linha, equivalente ao Snapdragon 888, e eu vou dar um spoiler pra vocês, um spoiler muito engraçado, inclusive, fiquem tranquilos, porque se a coisa se repetir como aconteceu no S21 Plus e no Ultra, a bateria tá muito boa, realmente o Exxon 2100 tá economizando bastante bateria, ele tá gastando menos bateria, na verdade bem menos bateria, que o nosso querido Snapdragon 888, e eu falo do 888 com a baita propriedade, porque eu tenho vários 888 comigo aqui, só mostrando um deles, né, nosso querido Galaxy Z Flip 3, mas eu tive o OnePlus 9 Pro o ano passado todo, tive o S21 Ultra, o S21 normal, o S21 Plus, e eu já tô bem acostumado com a One UI, e com essa nova One UI prometem um pouco de bateria melhor, então não posso garantir 100%, vou receber esse produto da mão da Samsung em muito breve, e claro que aqui no canal a gente vai ter todos os testes, mas eu preciso só comentar com vocês que eu acho o preço hediondo, né, eu acho que a Samsung tá lançando num preço hediondo, claro que é o mesmo preço de lançamento do S20 FE normal, só que é muito difícil botar na cabeça do brasileiro que viu na Black Friday agora, o S20 FE que foi relançado com um processador Snapdragon que é bem mais confiável, né, e que não tem o histórico negativo da Samsung com os Exynos, por R$ 2.000, por R$ 2.100, por R$ 1.900 e pouquinho, né, e assim, teve gente que comprou o S20 FE com o Snapdragon, que é muito bom, o 865 é um baita processador bom, é o smartphone que eu dei de presente pra produção, que eu usei aqui no canal e dei de presente pra ela, e ela gosta muito até hoje, muita gente que comprou o produto aqui por causa do canal gosta bastante, claro que ainda tem gente que, né, vem aqui comentar que tá esquentando e tal, e aí a gente, né, tem que só se perguntar o que aconteceu com o Samsung, o produto tava bom e se estragou, mas tudo bem, acontece, mas é um produto que foi vendido por um preço muito baixo, e eu sei que vocês estão estranhando, mas isso é perfeitamente normal, a Samsung tá sim lançando num preço hediondo, ela sabe disso, mas lembra que eu falei pra vocês que preço de lançamento é muito complicado, o preço de lançamento é sempre muito alto, e o preço da empresa, né, porque tem o preço do varejo, sei lá, Amazon, Magalu, Submarino, sei lá, qualquer outra, Americanas, qualquer outra marca, eles têm uma margem de lucro diferente, eles têm um outro modelo de negócios, e a loja, o site oficial, sempre vende mais caro, então não levem esse preço em consideração, eu já vi hoje promoção na Americanas do S21 FE por R$3,500, R$3,500 e pouquinho, né, você comprava no cartão e tal, e uma vez sem juros, então, gente, não levem esse preço em consideração, ele é muito hediondo, sim, ele é muito caro, mas eu já falei que eu acho que isso é uma baita estratégia das marcas pra chocar vocês, pra deixar o hype acontecer, e por mais que o hype seja negativo, vocês vão comentar pra caramba, e vai ser o único comentário da internet de tecnologia brasileira, ou o S21 veio com o Exynos, meu Deus do céu, ele está muito caro, e isso é uma baita estratégia, é uma estratégia bizarra? É. É uma estratégia que eu não concordo? Sim. Eu acho que a Samsung deveria ter lançado a versão com o 8256? Sim. Eu acho que a Samsung já homologou essa versão, porque pelos vazamentos até que eu fiz aqui no canal, tem quatro versões diferentes, né, com armazenamentos e cores, provavelmente a gente vai ver uma versão de 256 aí no futuro, mais pra frente? Vai. Provavelmente vai ter a versão com o Snapdragon, porque assim, vazaram quatro registros diferentes, então, tipo, a gente pensa que é um registro com o Exynos 6128, um registro com o Exynos de 8256, e outros dois registros que não foram lançados ainda, então, tipo assim, será que a Samsung já está com esse modelo Snapdragon no gatilho, pra que quando o hype do produto acabar, como aconteceu, naquele limbo lá do produto, na pandemia, ela lançar ele com o Snapdragon de novo, e criar todo aquele hype outra vez, e a galera comprar tudo de novo, porque tem uma grande parcela da galera que não liga pra processador, mas pegou o público entusiasta que liga pra processador, é, cara, eu falo pra vocês, eu tenho certeza absoluta, eu sinto nos meus instintos de tech nerd aqui, que isso vai acontecer, e a Samsung vai fazer isso, então, anota aí, tá? Não tô garantindo, mas o que foi vazado de informações, é que são quatro registros na Anatel, e a gente já viu um deles, que corresponde ao 6128 nesse preço de hondo, ela pode ter registrado já o 256 Exynos, e outros dois, iguaizinhos a C20 FE, só que com o Snapdragon, isso seria o plano mais maligno da história da tecnologia, porque a Samsung fez isso ano passado, não porque ela é muito esperta, vamos deixar isso aqui claro, a Samsung não meteu essa porque ela é muito esperta, a Samsung meteu essa porque a água batou na bunda, porque o produto, o S20 FE com o Exynos 990, tava dando um problema absurdo, tava dando uma treta maligna, tava dando uma montão, o Everest do reclame aqui, é, a Samsung às pressas teve que fazer isso, e principalmente porque a Samsung está com dificuldades de fabricar os próprios chipsets, por conta do problema mundial, que é o chipset shortage, tá faltando matéria-prima, tá faltando mão de obra qualificada, e principalmente tá faltando todo o supply chain, que faz com que você possa fabricar chipsets, e inclusive o próximo vídeo aqui do canal, é falando sobre o Exynos 2200, que viria no S22 Ultra aí, mas como eu vazei aqui no canal, não vem mais, porque dizem os leakers, inclusive o nosso querido amigo Ice Universe, que é o leaker mais confiável do planeta, beijo pro Ice Universe, procura ele lá no Twitter, Ice Universe, ele tem uma foto de gato, ele só vaza as coisas braba mano, se ele vazou, você pode ter certeza que a credibilidade em pessoa é aquele homem, ou aquele gato, porque ele tem a foto de um gato, dizem as fontes aí, dizem as más línguas, e eu tenho também esses vazamentos pra contar pra vocês, que a Samsung estaria fracassando no novo Exynos 2200, porque a parte de CPU não estaria dando conta da GPU da AMD, e a AMD estaria lá com a tecnologia RDNA, não sei o que, e a AMD estaria super bem na parte dela, que é a parte dela, só que a Samsung não estaria conseguindo entregar uma CPU, ou que batesse junto, que chegasse junto com essa nova GPU da AMD, inclusive pelo que o nosso querido amigo Ice Universe vazou, o Exynos 2200 estaria com um desempenho pior que o MediaTek, o novo Dimensity aí, o 9000 né, o nome dele, eu acho que é isso, então assim, a Samsung perdendo da MediaTek irmão, hum, not so good, mas enfim, a gente sabe que o mercado de tecnologia é louco, a gente sabe que isso é perfeitamente plausível, e a gente sabe que o Exynos tem um histórico meio negativo, então, fiquem ligados para os próximos capítulos da nossa novelinha aqui, do nosso novo carrossel da tecnologia, que é o S21 FE, muito youtuber vai fazer vídeo, eu vou fazer vídeo pra caramba desse produto ainda, e eu ainda não posso, nem vou deixar o link na descrição, ainda não posso afirmar 100%, eu tenho um voto de confiança com vocês aqui, que eu não vou indicar o produto enquanto eu não testar, quando o produto chegar aqui em casa, eu vou tirar ele da caixa, eu vou fazer vídeo pra vocês, eu vou fazer unboxing, sempre que eu acho sacanagem, porque não vem nada mais na caixa, no seu cabo, não vem nem carregador, não vem nem fone de ouvido, não tem nem acesso pra cartão de memória, pelo amor de Deus, Samsung, eu não sei se eu tô com a cabeça, o produto vem pelado, né, mas enfim, mas eu vou fazer os testes, vou botar meu chip, vou testar bastante, inclusive me segue no Instagram, arroba rudicaro, R U D Y C A R O, eu não vou deixar aqui no texto, porque eu tô fazendo esse vídeo sem edição mesmo, mas, é, ó que da hora esses vídeos, se você tá vendo esse vídeo até o final, se você viu esse vídeo até aqui, você viu que eu não errei uma vez, e que eu não precisei cortar o vídeo uma vez, eu tô gravando num single take, como diz a Samsung, comenta aqui embaixo, Ronaldo, comenta aqui nos comentários assim, ah, Rudão, gostei muito do seu vídeo, concordo com você, Ronaldo, de novo, Ronaldo, que é a nossa palavra-chave, pra você elevar o cosmo do Rudão, e reverenciar este grande gordo, esse grande monstro sagrado da tecnologia, que não precisa fazer corte no seu vídeo, que eu sou brabo, mas, enfim, deixa o comentário aí, Ronaldo, já tem muito tempo de vídeo, eu acho, é, um grande abraço pra vocês, esperem mais capítulos dessa novela, tamo junto molecada, ai Samsung, pelo amor de Deus, não faz isso não, pelo favor, aí é vacilo também, né, e aí, e aí,